Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou mostrar pra vocês a floração magnífica dessa plantinha aqui, que é a tinta. E também vou falar de um método de reprodução pra você, que não é falho. Gente, quase todas as folhinhas que nascem aqui, ó, você pode estar retirando da haste floral, fazer um berço, que é garantido que você vai ter muitas, muitas nudinhas. Elas são muito prolíficas. Como jardineira amadora, eu não sei exatamente o que é essas folhinhas aqui, que a gente dança ela de um lado, dança ela do outro, retira da haste floral, faz o bercinho. E eu não sei o que que ela tem, talvez ela tenha muito hormônio, alguma coisa aqui, mas como jardineira amadora, eu não vou saber falar pra vocês. Porém, espera primeiro as florzinhas abrirem. Igual aqui, ó, tem quatro florzinhas abertas. E aí, você retira as folhinhas pra fazer berço, bota no cantinho também, não precisa estar fazendo berço não. Às vezes, ó, embaixo da plantinha mãe, aqui no cantinho, ó, você já consegue o seu bercinho. E não precisa estar ocupando muito espaço, e você multiplica as suas menininhas aí também. Então, ó, dança de um lado, dança de um outro, bem devagarinho, pra não machucar a geminha aqui, ó. E aí, você coloca no cantinho, faz o seu bercinho, pra multiplicar as suas suculentas. E esse método aqui vale pra todas as equeverias, pra todas as plantinhas que dão essa haste floral aqui, linda, linda, linda. Eu achei maravilhosa essa cor vermelha, gente, olha só. Uma cor vermelha, meio laranja, assim, um vermelho rubi, né? Ah, sei lá, eu não sei dar nome pra cores. Olha só que lindeza. Ah, então, hoje eu vou retirar as folhinhas dessa haste floral. Posso também estar cortando a haste floral bem aqui, deixando as folhinhas aqui embaixo. Aqui no caso, ficou uma, duas, três, quatro, cinco. Pegue, passa a faca aqui, que provavelmente vai nascer uma mudinha aqui também. Esse foi um dos métodos que eu indiquei num vídeo aí, e faz, é, dá muito certo também. E ocupa espaço, né? Nossa, como ocupa espaço, tá fazendo o berço. Ah, gente do céu! E aí, o que que vocês acharam da floração da tinta? Eu achei magnífica, linda, linda, linda. E então, deixa eu falar também sobre um método de reprodução dessa plantinha aqui, ó. Olha só, essa daqui é uma crássula, linda. Deixa eu ver o nomezinho, deixa eu ver se ela tem o nome completo aqui. Tá aqui, crássula, perforata, variegata. É linda, gente, eu sou apaixonada por esse tipo de crássula aqui. Olha só que linda, variegata. E pra multiplicar, eu já fiz alguns vasinhos aqui, já multipliquei vários aqui. Então, no vídeo de hoje, eu vou dar essas dicas de como você multiplica suas plantinhas. E nesse caso aqui, é na poda. Às vezes, no caso dessa plantinha aqui, eu acho que eu comprei um vasinho pequenininho de mercado e veio três, três pontinhas assim, ó. Aí, eu deixei crescer um pouquinho mais. Primeiro, eu replantei, porque sempre quando eu trago uma plantinha nova pra cá, eu tiro daquele substrato, porque o local aqui onde eu moro é muito úmido e aquele substrato mantém muita umidade e eu gosto que a água seque rapidamente, que ela escoe e seque rapidamente. Então, eu sempre tiro aquele substrato. E nesse caso dessas crássulas aqui, ó, dessa espécie, você faz a poda. Gente, você consegue multiplicar muito. O método mais devagar, que eu, sinceramente, não tenho muita paciência pra fazer, é você tirar os anezinhos. Assim, ó, ó, vai girando e tira esse anelzinho, encosta bem numa terrinha fofinha, que não seja muito pedregosa, que tenha muito, assim, igual eu uso isopor aqui. Então, não pode encostar muito no isopor, porque ela tem que encostar todinha na terra pra ela poder enraizar e brotar. Então, eu costumo colocar sobre a terra bem fofinha, que não tenha muito pedrisco, assim, que ela fique solta. Ela tem que encostar na terra. E eu não borrifo, eu não faço nada. Só tiro o anelzinho, assim, e coloco sobre a terra. Aí, deixa eu dar a atualização desse vazinho aqui, ó. Aqui, ó, eu não sei se ela vai se dar aqui, mas eu vou deixar aqui e depois eu tiro. Vamos agora pra atualização desse vazinho aqui, ó, que eu fiz uma pintura. Não ficou muito legal, acho que até nunca mostrei pra vocês esse vazinho aqui. Mas, quando a pintura tiver mais, assim, apagadinha, eu vou fazer uma outra pintura por cima, porque eu acho que agora as minhas pinturas estão melhores. Aqui é uma Equeveria Debe, que eu tinha replantado, ela pegava o vaso todinho. E aí, gente, essa plantinha, ela queimou. Eu, se eu não me engano, eu tinha podado e replantado aqui pra esse vazinho. E ela, ela tava meio fraquinha ainda. Ela não podia ter pego aquele sol todo que ela pegou no final do verão. Ah, então, aqui, ó, vocês podem ver as marcas aqui, ó, que aqui tá queimada. Porém, eu peguei, deixei ela num cantinho quietinha. E aí, o que que eu fiz? Eu resolvi deixar quietinha. E olha só a brotação. Ela tá com duas brotações, tá? Com essa, Debezinha pequenininha, e com aquela outra ali do cantinho, olha ali, ó. E até o tronquinho tá emitindo algumas raízes. Então, gente, não joga fora uma planta que queimou. Deixa ela lá quietinha, vai regando, vai mantendo ela aos pouquinhos, que você consegue mudinha dela. As suculentas, gente, depois que você pega o jeito com elas, não fica neurótica, tá? Deixa, deixa quietinha. Às vezes, passa uns dias, assim, sem olhar, só mantém a rega. Não fica muito tempo sem olhar, porque senão é capaz de você perder a plantinha, né? Porque, às vezes, pode bater uma coxonilha. Então, tem que cuidar, né? Porém, não fica muito neurótica em cima da plantinha, não. Que, olha só, ela dá mudinha muito, muito show. Então, eu quero até mostrar uma plantinha aqui que é muito, muito parecida, que é a Cupid. A gente fez o replante junto, aí eu queria dar muito atualização pra vocês. Olha aqui, ó, ela tá muito parecida com a Debe. Ela precisa de muito sol. Eu fiz adaptação ao sol, ela tá tomando cinco horas de sol. Mas, eu acho que eu vou aumentar a quantidade de sol dessa menina. Ela tá super enraizadinha aqui, ó. Deixa eu mostrar a folhinha dela, como é pra ela ficar. Ela tem que ficar assim, ó, gente. E ela tá assim, ó. Tu olha assim, ela tá parecida com a Debe. E uma coisa também que tá acontecendo, que eu vou falar no outro vídeo, que tá acontecendo não só com essa Debe, mas também com outras aqui que estão em dormência, que eu percebi em equeverias. Mas, isso daí é um assunto pra outro vídeo. Eu espero vocês no outro vídeo aqui, né? Ah, e tem outra coisa. Confere aí se você está inscrito no canal. Se não estiver, se inscreve, deixa o seu like, tá bom? Então, ó, essa daqui é a cupide. As folhinhas têm que ficar dessa forma. Eu acho que essa menina aqui, ela pode sim receber até seis horas de sol pra aumentar bem a característica dela. Porém, por enquanto, hoje, por exemplo, estamos num dia assim, ó, nublado. Faz parte aqui do meu cultivo, gente. É meio difícil. Então, nos próximos vídeos, eu não sei qual vídeo que eu vou fazer, mas eu vou falar sobre um detalhe que as minhas equeverias estão tendo, que se refere à dormência. Então, mas deixa isso pra lá. Quero mostrar duas plantinhas que eu trouxe pra cá, que eu resgatei do supermercado, que são bem fofinhas, que estão estioladas. Mas, antes, eu quero mostrar esse arranjo que eu fiz. Olha aqui, ó. Então, o método de multiplicação mais fácil, que eu acho muito, muito legal, é podar. Vai passando a faca em todas as plantinhas aí. Cédum, cedeverias, pacfitons, pacfilons, crássulas. Nessa época é muito, muito legal. Você vai ter muitas mudinhas e é um jeito muito fácil de você multiplicar as suas plantinhas. Aqui é o Cédum Rubro Tictum, que eu podei, fiz esse arranjinho. Coloquei uma equeveria Black Prince que deu uma queimada, tá vendo aqui as folhinhas? Ela até ficou um pouquinho espremidinha aqui com a Blue Song, com a Cupide. Ai, essa é a Cupide. Essa daqui... Ai, Jesus, essa daqui é a Cupide? Ai, Jesus do céu, me confundi. Ai, gente, eu vou deixar na edição do vídeo. O nome dessa daqui agora. E o nome dessa daqui, que também tá sem plaquinha aqui. Gente do céu. Cara, deu um branco. Tô confundindo o nome das plantas, gente. Vou deixar o nome dessa daqui, tá? E vou deixar o nome dessa daqui. Que agora eu lembrei. Essa daqui é a Cupide. Cubic. Cubic essa daqui. Ai, Jesus do céu. Essas plantas dão um nó na nossa mente, né? Então, botei a Blue Song, a Cubic, Cedum Rubric Tictum, Black Prince. E aqui tem um galinho desse... do Cotiledon Pendens. Que eu coloquei um galinho e ele parece que tá brotando aqui, ó. Nem lembrava que eu tinha botado esse galinho aqui. Eu acho que vai se multiplicar. Vai ficar bem legal esse arranjinho. Coloquei aqui o Medosai. Coloquei umas Letizias pequenininhas. Que a Letizia, ela começa a dar muita brotação embaixo da planta mãe. E ficou bem bonitinho o arranjinho, né? Olha só que legal. Muito fofo, né? Olha só. Eu acho que até já mostrei lá no Insta. Se você não me segue no Insta, dá uma... No Instra. Se você não me segue lá no Insta, dá uma conferidinha lá. Que tem muita coisa legal também. Olha só, que lindinha que tá o meu caulezinho. Que eu já mostrei pra vocês. E aqui é a minha Laui. Vou dar uma atualização pra vocês logo, logo dela também. E aqui no cantinho tá as plantinhas que eu quero mostrar pra vocês. Essa daqui é a Paula. Até teve uma lindona aí inscrita que me confirmou. Dizendo que ela é a Paula. Eu replantei nas latinhas, até já mostrei pra vocês, né? Aquela... Deixa eu mostrar ali. Aquele painel de latinhas. Eu tenho uma Paula lá que eu também resgatei de supermercado. Mas essa daqui, gente, ela tava numa prateleira e a outra... E a outra prateleira tava em cima, assim, ó. Tava formando sombra nela. E olha só o verdinho claro que ela tá. Coitadinha. Olha o espaçamento das folhas. Coloquei aqui na água, ó. Pra ela dar uma hidratada. E hoje mesmo eu replanto ela. Ela tá completando, acho que, 48 horas. Se não, três dias já na água. E aqui eu comprei uma outra agavóide. Que também me deram a identificação. Só que agora eu esqueci. Ai, gente do céu. É que eu tô com muita coisa pra fazer. Olha só que lindinha. E aí, hoje, eu vou replantar também esses cactinhos aqui, ó. Ó. Que deu aquela praga que eu mostrei pra vocês. Aqui até, aparentemente, parece que tá saindo uma raizinha. Olha só. Até tem uma aranha ali, ó. Ah, então hoje eu vou replantar ele. Que ele é muito, muito lindo. Esse daqui é a mamilaria... Ai. Mamilaria bocasana. Deixa eu ver se esse daqui tem raizinha também. Não. Ai. Ele engata nos dedos os espinhos. Se eles são em forma de anzol. Então, é difícil de mexer com ele. Deixa eu mostrar esse vazinho aqui, ó. Que tinha uma plantinha. Que deu haste floral central. É a leopoldina. E aí, eu retirei todas as folhas da planta mãe. A planta mãe tava nesse caule aqui, ó. Eu peguei e retirei, fiz a limpeza das folhas mortas e também de algumas folhas que estavam murchas. E tava cheio de coxonilha. Fiz a limpeza bem, bem das mudinhas e eu vou deixar assim por enquanto. Acho que vai ficar legal quando elas crescerem e fechar esse buraco aqui, né. Aqui tem uma plantinha muito, muito linda que ela murchou porque o substrato aqui tava bem seco. Aí, agora já foi regado e ela tá se recuperando. Ó. Aqui as minhas plantinhas costumam dar isso daqui, ó. Esse mofo. A fumagina. Então, eu muitas vezes não faço aplicação de inseticida. Às vezes eu só lavo a planta porque não dá pra perceber a coxonilha aqui, ó. Só o fungo mesmo. Então, nem sempre, ó. Isso aqui, ó, é tóxico, tá gente? Então, nem sempre a fumagina tá acompanhada de coxonilha. Às vezes dá a fumagina assim, ó. Ó. Tá vendo ali, ó? É bem costumeiro. E, ó, mesmo fazendo aplicação da calda bordalesa. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá toda manchadinha de calda bordalesa e mesmo assim dá o fungo. Vai fazer o quê, né? São... São adversidades do cultivo daqui. E aqui, gente, vocês têm que tomar muito cuidado com isso daqui. Que isso aqui é um leitinho que todas as eufórbias, elas... Elas... Soltam. Então, tem que tomar muito cuidado pra não... Coçar o olho. Deixa eu limpar aqui. Pra não coçar o olho enquanto estiver mexendo com essa planta. Porque é muito tóxico, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Aqui eu tenho outra haste floral. Nessa haste... Opa! Aqui, ó. Olha aqui. Olha a coxonilha, gente. Já vou ter que resolver. Porque aqui eu não quero cortar por enquanto essa muda aqui. Eu quero deixar assim. Eu tô gostando dela assim. Então, a dica de hoje é tirar folhinha da haste floral. Colocar as plantinhas de molho quando elas vêm pra sua casa. E é isso. É uma atualizaçãozinha rápida das plantinhas aqui. Pra vocês que gostam. Não esqueça de se inscrever. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.